Para você que se liga em iCarly na TV e na internet, aí vai uma super novidade! Agora você pode curtir Carly, Sam, Fred, Spencer e toda a galera da série em qualquer lugar! Com os livros da coleção iCarly você fica o tempo todo por dentro da sua série favorita. Basta virar a primeira página e deixar a curtição rolar solta! Os livros da coleção iCarly já estão à venda na loja virtual da editora Fundamento e nas melhores livrarias. É isso então! Tchauzinho! Tchauzinho!